Aquele cinema, durante aquele período que tive no funcionamento, foi bom para o bairro? Tanto em termos econômicos como culturales, foi uma coisa excelente para o bairro? Não, foi. Em termos econômicos. Foi rei de bom, o bilhete está esgotado, o cinema está cheio, tudo isso, em termos econômicos. É para câmara, que é dinheiro, mas para o bairro, em termos cultural, foi bom. Para os meninos, também, tinha filme que é para os meninos. Tem filme que é para os meninos, só que nunca fazia de dia para o tempo. É claro, é cafetear de uma coisa, que está ali na paróquia. E os meninos vinha, um monte de outra, fica ali, filme de 14 anos, não está para o papadá, Fim de 14 anos, 18 anos, nunca trechava meninos a entrar. Não tinha filme de 18 anos. Mas é um filme pornográfico, desculpa, não é filme de ação. Agora, cara até... Tinha violência. Sim, criança de violência, tinha o nunca trechava. Nunca trechava, não. Polícia, pronto, tinha policiamento. Tudo aquilo, nunca trechava. Em termos culturales, não foi mal. Nunca tinha outras coisas, tinha más coisas. Então, eu acredito, mas hoje... Polivalente e bem-fazido, é mesmo um ano. Ah, Polivalente. Sim. Eu acredito, mas se hoje o bairro tinha um cinema próprio, a dinâmica da série era totalmente diferente daquele que é hoje? Boa pergunta. É verdade. Você vai para o momento diferente para morrer com você. Hoje todo alguém tem vídeo, tem televisão, tem aquela... Mas, eu tenho um monte aí na casa. Eu tenho televisão. Não, fora de olho na televisão da casa. Eu tenho um olho e eu estou aí no cinema. Eu tenho um cinema. É o exemplo de aquele que você gosta lá baixo. Está fazendo. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Se tiveram dentro do bairro, dentro da zona, você se desloca para longe, é muito mais melhor. É isso mesmo, em termos de sair longe. Se nós está gostando de ir na época, você é mole. Estou turbadinho para os jovens. Tchau. É com a turma. Tem um monte de bom com seus direitos nessa terra. Querem que eu sou maldade e coisa não. Por exemplo, a mim nunca tem problema. Eu vou aqui ali. Mas, portanto, pronto. E era grande coisa. Tinha ainda postada ali um cinema feito para que acabava. Tchau. 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 Tchau.